Fala rapaziada, nesse vídeo nós vamos analisar a nova atualização 0.68 beta que estará chegando aqui no StumbleGuys Fechou rapaziada? Então já vamos analisar tudo aqui, vocês podem ver que o passe está diferente porque o passe vai ter uma alteração Ele não vai ser mais desse jeito, ele vai ser de outro jeito Como exatamente? Não sei cara, mas a gente vai ver ainda no final desse vídeo, beleza rapaziada? Bom, o que a gente vai fazer cara? Vamos pegar aqui alguma nova skin, porque tem várias e várias skins E também tem novos mapas, eu ainda não sei direito as coisas novas que tem, tá rapaziada? Eu não tenho muita ideia, vamos vir aqui em lendário e vamos vir aqui nas skins que nós não temos Deixa eu pegar aqui na Mythic, olha, tem essa, tem essa, tem essa, tem, opa, essa daqui é bem diferente Tem essa daqui também, ó, tá diferente Tem essa, as novas skins que estão chegando galera, elas estão chegando, essa skin não era desse jeito né? Ela teve um remodelamento, não teve? Qual é a impressão minha? Não sei Bom, vamos aqui agora para as skins lendárias As skins abaixo de lendário rapaziada, eu não vou mostrar porque são skins bem fajutinhas, não são tão diferentes não Essa daqui até que é diferente, ó Essa daqui também Mas, uxi, essa daqui é diferente Essa daqui é diferente cara, olha isso Mano, completamente diferente, essa daqui eu achei legal Olha essa daqui também que da hora Essa daqui é da hora Essa daqui é da hora, da hora, da hora Gostei desse skin aqui, dessas duas aqui, ó Essas duas aqui eu achei legal Bom, vamos ver aqui rapaziada, qual o novo emote especial O novo emote especial é um dado Você joga um dado, basicamente é isso? Você joga um dado? Você joga um dado? E aí rapaziada, tem também o novo mapa que a gente vai ver agora Fechou? Eu não sei onde ele está, mas vamos ter que procurar ele aqui E bora lá até nós achar, mano Vamos ver aqui Eu estou curioso para ver o passe, galera Esse daqui, Istanbul Dragons, é esse daqui mesmo O passe são, esse daqui, ó Vamos ver se tem mais algum além dele, rapaziada Antes de começar aqui a gravar, eu não Mano Eu não Eu não olhei a atualização Eu estou olhando agora com vocês Então eu estou descobrindo ao mesmo tempo com vocês Entendeu, rapaziada? Bom, vamos lá, cara Já vamos Já vamos jogar uma partidinha aqui no novo mapa Era para mim ter jogado com skin nova, né? Deixa eu pegar Vamos pelo menos pegar uma skin nova aqui E tem emote especial? Tem, não tem? É, só não está aqui Tem ele aqui, ó Mas vai ser complicado de pegar, galera Mas a gente vai pegar Tá bom, a gente vai dar um jeito, tá? Eu decidi não ver nada Oh, pegamos de primeira Caramba, que sorte Eu não decidi pegar nada antes Aliás, eu decidi não entrar aqui na atualização antes Porque senão eu já vi tudo Aí não tem graça, mano Eu gosto de ver aqui junto com vocês Tá passando o carro do lençol na minha rua O carro do lençol Eu já vi carro do ovo Carro da fruta Carro do gás Carro da arrumação Carro da maçã do amor Carro de tudo Até carro do lençol, cara Carro do lençol, cara Carro do lençol, cara Carro de rede Que vem de rede Pana, tapete Eu já vi Mas carro do lençol É a primeira vez, cara É a primeira vez Acho que é lançamento, hein Vamos lá, rapaziada Já está terminando aqui Os nossos giros E eu já vou voltar ali Já equipar o novo emote Para a gente testar o novo emote E a gente também pegar Alguma nova skin aqui Tá bom? Vou pegar só três girinhos lá Oh, tem um Vocês viram o que eu vi? Vocês viram o que eu vi? Que tem um 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 emote especial mítico Tem um emote especial mítico Não Esse eu quero ver Esse daqui eu quero ver Esse eu quero muito ver Vamos lá, rapaziada Vamos tentar liberar ele aqui Espero que dê certo Tomara que libere aqui O mais rápido possível Para a gente já testar ele, mano Emote especial mítico Emote especial mítico É lançamento, tá rapaziada É novo Isso daí Não tinha não Aliás, nunca teve Nunca teve Até onde eu sei Não tem De nada dele vir Vai vir duplicado Mas não vai vir ele Mas parece que Quase que não veio duplicado Isso é bom, né? Isso é bom, né? Mas acho que deve ser bem difícil A gente pegar ele E eu acho que deve ser bem complicado Mas não era para eu ter pegado 10 giros de novo Era ter pegado só uns 5, cara Porque senão vai demorar muito A gente vai ver Lá no lobby, tá galera? Caso eu não ganhe aqui A gente ir lá no Lá no No customizador A gente dá uma olhadinha Fechou? Eu acho que ele deve fazer Tipo um clone Diferente Diferente, rapaziada Diferente Vamos lá, mano É... Deixa eu terminar aqui Esses giros Nossa, que demora Termina logo, cara Termina logo Termina logo Agora vem Não veio, mano Veio, veio, veio Ah, quase Quase, quase Veio do lado Mas não veio Bom, vamos pegar, vai Uma skinzinha aqui Três, vai Três Três skinzinha aqui A gente é equipa Já testa o emote Já joga no novo mapa E já vê tudo aí, rapaziada No cap Calvo? Deve ser calvo, né? Que nome estranho Daquela nova skin ali Nem deu pra ver direito Isso, isso Ai, filha da mãe, mano Até aqui Nessa versão aqui É difícil, galera De... Não, vou pegar aqui Pelo menos mais dez, vai Vou pegar aqui mais dez Pra vir pelo menos Uma skin boa, mano Pelo menos uma skin boa Enquanto eu vou colocando Minha luta pra dedos aqui, cara Porque não é possível, mano Não é possível uma coisa dessa Aí, ó Veio uma skinzinha mítica Não é a que eu quero, mas Já veio uma skinzinha mítica Galera Pelo que eu vi aqui Não vai dar pra ver A mudança do novo passe Só deu pra ver o fundo, só O fundo tá diferente E como eu tenho O vídeo que eles me mandaram A gente vai ver O vídeo no final Desse vídeo Tá bom? A gente vai ver o vídeo Ou aquela skin ali Não deu pra ver direito Mas parece que era boa Bonita Epicoz Esse skin aqui é da hora, hein Skinzinha da hora Bem desenhada Bem Ah, mano Não veio nenhuma skin boa, cara Não veio nenhuma skin boa Nossa Só vem skin Não vem tipo Uma Especial mítica Aí veio duplicado Eu não quero Eu não quero skin duplicada Cara, eu não quero Meu brother Eu não Aí agora vem Passou demais Tá bom Eu peguei duas biticas ali Vamos ver, galera Qual é a mais bonita Essa ou essa Vamos dar essa daqui Vamos com essa daqui E agora Olha a skin que eu tenho aqui Que eu nem lembrava Bom Vamos equipar o novo emote Cadê o novo emote? Aqui Vamos equipar o novo emote Além do novo emote Vamos também ver A nova Aí, ó Não Não, eu não tô vendo Uma coisa dessa É sério que Esse emote aqui É mítico Não, não, não Se ele duplicasse A mesma skin que era dele Aí, beleza Eu ia achar bem top Mas nem isso, cara Vamos colocar aqui Uma pegada Tem essa Tem essa Tem essa Vai essa daqui, ó Boa, rapaziada Vamos lá, cara Vamos testar aí Essa nova Essa nova atualization E bora selecionar De novo o mesmo mapa Pra gente Testar bem testado Entendeu, rapaziada? Daquele jeitones Cadê o mapa, véi? Aqui, ó Pronto Vamos lá, rapaziada É agora, mano É agora Vou testar com o bot Porque não vai ter ninguém Ele vai falar que Tá carregando Achando o jogador Mas Na verdade Tá procurando o bot E tá aí, rapaziada Novo mapa Olha isso Estambul Garotos e dragões É o nome do mapa Opa Caramba Você consegue Se teletransportar, ó Você fica tipo Nossa Vocês viram, rapaziada? Que da hora, mano Opa Já usei aqui Ó Os coisinhas ali Correm atrás Por que que eles Correm atrás? Eles estão protegendo É isso, rapaziada? É isso? Acho que eu tô usando no O que acontece Com aqui? Nada Tem que vir por aqui Beleza Ah Entendi Vocês viram, rapaziada? Que da hora Vocês viram que da hora? Ai Ai, usei errado aqui Usei errado É porque ele tá mal posicionado Na verdade É Ele tá mal posicionado Ó, vou mostrar ali pra vocês Ó, deve ser ali mesmo Deixa eu ver onde o bot vai O bot perdeu, mano Tá Ó Do nada apareceu um negócio ali Ó Ah E agora? E agora, meu filho? Vamos lá, rapaziada Ó Eu acho O que que eu tenho que fazer aqui? Ah É só Oxi É só encostar ali? Nada a ver, mano Nada a ver Tá Eu achei meio sem sentido Isso, rapaziada Você só encostar ali E pronto Acho que você tinha que subir E entrar dentro de um Algum lugar Eu acho que seria mais lógico, né? Mas legal, mano Eu achei legal a ideia Eu achei interessante, cara Bem diferente Ai, cada Ai, cada vez Vem um tipo de Ah Um tipo de habilidade, galera Que da hora Vocês entenderam? Mas o mapa muda Tá vendo, ó Tá vendo, rapaziada? O mapa muda Tipo É Se for no mesmo Na mesma quantidade, parece Vocês lembram? Não era daquele jeito Ele era diferente E aí ele muda também A habilidade que você ganha aqui, ó Legal, mano Aqui, ó Aí é só subir aqui E pronto O que acontece Se eu passar aqui? Nossa Ah E se eu usar o escudo? Vamos ver É, não muda nada, não Ó, dá pra subir Dá pra subir Calma Ué Sobe Sobe, meu filho Sobe, sobe Ganhei Ganhei Não sei como ganhei Ganhei Tá bom Acho que tem tempo Acho que tem tempo Se eu não me engano Mas é bem rápido E é basicamente isso, galera Não tem muito segredo Não tem muito mistério Eu achei interessante Eu achei muito interessante Eu achei muito interessante, cara Diferente Mas, cara O que realmente O que eu realmente quero, rapaziada Vai dar um novo block dash Vai dar um novo block dash lendário Ó, vamos ver Toma Que da hora Aqui, pelo que eu entendi Aqui, pelo que eu entendi Não dá pra usar emotes especial, galera Entendeu? Então aqui Esse mapa aqui Pra você que não tem emotes Ele vai ser muito útil, ó Vamos usar aqui, ó Nesse cara aqui A nova habilidade, ó Ó Ó, deixa eu vir Deixa eu vir Deixa eu vir Ó, vem Não vai vir ninguém, cara Eu vou ter que descer lá pra baixo Meu Deus Esse bot é muito Muito baiano, hein, véi Toma Ainda caí com o cara Tá, ele dá um dash Basicamente ele dá um dash, ó Toma Viram, rapaziada Legal, mano Legal, achei Ai Tá, agora eu vou jogar sério Pra me ganhar nessa daqui Aí eu jogando sério aí, ó Perdi Perdi, mas Legal, mano Achei legal Achei bem interessante A gente não conseguiu testar o novo emote Agora Vamos testar o novo emote agora, tá, rapaziada Porque não deu pra testar nessa partida aqui Porque no novo mapa não dá pra se usar emote especial Entendeu? Só dá pra usar a habilidade que tem ali no mapa Achei diferente Interessante É legal trazer essas propostas assim Diferente, fora do comum Né E vamos lá testar agora o novo emote especial Porque é isso que a gente quer saber Como funciona O que acontece Eu acho que ele deve Ele deve, tipo Deve ser aqueles blocos Ele deve ter uma habilidade igual àquele bloco lá Galera, ó Toma Ah, ele joga Que da hora Que da hora, mano Olha isso, galera Olha isso Toma Joguei Ó Joguei Noo Que da hora Genial 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 Parabéns pra quem criou Mano Não esperava Eu achei que ia ser Só mais um emote Bobinho Sabe, mano Ó Toma Oxi Acertou em mim mesmo O que acontece Se eu ficar em cima Que legal, rapaziada Que legal, mano Ai, obrigado Quer dizer, obrigado nada Vamos 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 tentar passar lá Só pra mim não acabar perdendo Ó Deixa eu usar aqui Em cima desse cara Toma Ah, errei Ele solta a animação Ó Vamos ver aqui pra vocês Ó Ó Vamos ver que ele vai soltar 20? 20 o que? O que você ganha? E é legal Ó Vou mostrar aqui pra vocês Ó Aqui, ó Deixa eu ver um cara Aqui, ó Ó Que você consegue jogar Ah, errei Errei Errei, errei Foi mulher Que errei Errei Ó E aí Tipo assim É tipo um soco, galera Só que Muito mais forte Acredite se quiser É um soco Só que 10 vezes mais forte É um soco melhorado Digamos assim Entendeu? É um soco 10 vezes melhorado, mano Ó Toma É um soco melhorado, galera Muito bom, mano Quebrado Quebrado Ele é um soco Só que ao invés de ser curto Ele vai ser longo Olha isso, cara Genial 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 Achei isso Genial Genial Incrível Incrível Oxi Ó os botes andando junto Que da hora Que engraçado, mano Eu achei muito top, cara Muito top Muito top mesmo Daqui a pouco começa Daqui a pouco essa partida aqui já termina E a gente já vai jogar mais próximas partidas aí Já vamos testar essa brincadeira E ver se isso daqui realmente é bom Se isso daqui realmente é tão bom quanto parece Eu acho que é bom Eu acho que é até melhor que o soco Eu acho que ele vai substituir o soco Entendeu, rapaziada? Mas isso daí depende dos universos Zoeira Depende Depende de se ele vai chegar no estambulgais forte do jeito que ele tá Porque vocês lembram da espátula? Lembram daquele Aquela luva de tapa? Acho que é taekwondo Não, não ajudou não Ou é Acho que é taekwondo Sei lá, alguma coisa assim, mano Aquela luva lá E a espátula tava muito quebrada na versão beta Só que aí na versão normal Ó, toma Muito bom, cara Muito bom Ó, toma Nossa, que lapadão Que lapadão Muito bom, galera Muito bom Que isso? Que isso? Que isso? Ó, ó, ó Toma Não acertei ninguém Que isso? Que isso? Meu brother Que isso? Ó, toma Ai, lapada E eu aqui não fui muito profissional Ó, ó Ó, ó a lapada Cuidado com a lapada Pim Mano, eliminei os dois Cuidado com a lapada Toma Muito bom Muito bom Já é meu emote especial favorito De todos É meu emote especial favorito Somente É É É Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom E Bom, rapaziada Vamos só finalizar essa partida aqui Pra gente já ver O novo passe Beleza, rapaziada A gente vai ver aí o novo passe Vamos ver como é que tá Se é interessante ou não E ele tá diferente O que eu sei é que ele tá diferente Não sei se ele vai mudar O preço O valor O A quantidade de gemas Que você tem que pagar Pra ganhar ele Não sei, mano Só sei que Eu vou jogar o dado aqui agora E errei 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 Mas essa daqui a gente já vai ganhar Meu brother Essa daqui Toma Toma Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Ó Que da hora Meu brother Muito top galera Muito top Beleza rapaziada Aqui estou eu Com o novo passe Olha isso cara Mudou realmente 2.0 Vamos ver esse vídeo aqui Olha só rapaziada Esse é o vídeo Ó Ó como é que ele tá agora Vocês estão entendendo alguma coisa Eu não tô entendendo nada Não tô entendendo nada Basicamente pelo que tudo indica ali Tá Vai ter essa recompensa aqui Pelo Ó Eu tô tentando entender Mas tá meio estranho Tá Tá Acho que eu tô Acho que eu tô começando a entender Talvez Talvez eu esteja começando a entender Basicamente parece que tem um Por que não para de piscar aquele negócio vermelho ali em cima Cara me dá agonia isso daí Bom Tem Tá bom Tenho Tá mais A próxima página E cadê o passe pago O passe gratuito Cadê Cadê Pera Beleza Aqui ele vai pegar Aqui ele vai pegar Tá passando um helicóptero Ah Entendi 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 Basicamente galera Parece que tem umas moedas ali E você vai até o nível 100 Como assim Ó Tem umas moedas ali em cima Aí com as moedas você pode comprar As recompensas É Você pode escolher as recompensas que estão aqui Ó Tá vendo Que negócio bizarro Que negócio bizarro É bem bizarro galera Mas bem interessante também Ó Opa Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Opa Ai filha da mãe Pera aí galera Pera aí Pera aí Ó Vamos ver essa imagem aqui Ó Essa imagem está diferente Teste Teste Que teste Mano Ok Ok Nossa Mil coisas Mil estrelas Você precisa de mil estrelas Para pegar um nível Que isso Que isso Tá Mas aí O passeio é desse jeito Assim Não está estranho galera Está estranho mano Eu estou entendendo Você tem que ganhar Essas moedas Essas novas moedas Ó Você ganhou uma especial ali Vocês viram? Vocês viram o que eu vi? Bah Que isso Que isso Que isso Interessante galera Interessante mano Vamos ver isso daqui Beleza Primeiro Ó Aqui 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 Eu sou Eu vou tentar traduzir Para vocês Como Funciona A progressão Jogue O jogo Para ganhar Estrelas Colete As estrelas Para O par de nível Pegue Que? Earning Recompensas De Recompensas De token Do novo nível Resgate Recompensas Tá Você vai jogar E aí Você vai ganhar Estrelas Com as estrelas Você vai ganhar Estrelas Você vai ganhar Moedas Estrelas Com as moedas Estrelas Você vai poder Escolher Essa recompensa Basicamente Isso Pelo que parece Entendeu rapaziada Então mano Muito bom Cara Muito bom Aí ó E tá aí o novo passe Esse vai ser o novo passe Galera Só que o que eu não entendi Aqui direito É se vai ter passe pago Ah vai ter ali ó O pregrade Exclusive Ah vai ter recompensas Exclusivas Entendeu galera Tipo ó Esse daqui é o passe Grátis Tá vendo Esse é o passe grátis Agora eu vou mostrar Para vocês o passe pago Eu não sei qual é Aqui ó Esse daqui é o passe pago Esse é o passe pago Tem uma recompensa ali Ó Vamos comparar Passe gratuito E o passe pago Ah Você vai ganhar Uns itens a mais Entendeu galera É basicamente isso Mano Você vai ganhar uns itens a mais E nesses itens Você vai conseguir aí Recompensando mais Basicamente isso É nós Tamo junto